Música Se você é carioca, fluminense ou ainda teve a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro nos últimos tempos, eu tenho certeza que já está familiarizado com a expressão G20. Até porque seria difícil andar pelas ruas da cidade a essa altura e não perceber cartazes, instalações e outras inúmeras sinalizações de que esse ano o Rio foi a capital escolhida para sediar na Marina da Glória o evento mais importante da trilha de xerpas. Opa, mas o que é isso? Ah, é por essa razão que convidamos a professora doutora Ana Garcia, que é uma das criadoras do Caderno para Entender o G20. Uma publicação que vai nos ajudar a decifrar toda a complexidade e as conexões do evento. Uma parceria do Bricks Policy Center, da PUC-Rio, com a Rede Jubileu Sul Brasil e com o apoio da Fundação Ford. A publicação, fruto de uma colaboração entre think tanks e a sociedade civil para traduzir a linguagem do G20 de forma crítica e plural para o público, vai te deixar familiarizado com todas as abordagens que esse evento magnânimo vai nos trazer. Bem-vinda, Ana! Olá, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Ana, antes da gente falar sobre esse glossário do G20 feito por alunos e pesquisadores da PUC do Rio de Janeiro, eu queria começar justamente pelo começo. Você pode pontuar, porque nem todos os nossos espectadores estão familiarizados com o que é o G20. Você explica para a gente? Pois é, essa acho que é a principal questão, porque o G20 de fato até ontem não era conhecido aqui para nós no Brasil, apesar do Brasil ter sido membro fundador desde o início do G20, mas ele nunca tinha passado pela presidência brasileira. O G20 é um grupo de 19 países, mais a União Europeia, e que hoje já deveria se chamar G21, porque desde o ano passado incorporou a União Africana na presidência da Índia, que passou, então, o bastão para o Brasil, passou esse bastão com um novo membro, que é a União Africana. Então, o G20 é esse grupo formado pelos principais países economicamente relevantes, essa era a sua função no início, quando o G20 foi criado, mas que hoje, diante da pluralidade de temas e da expansão de agendas que o G20 incorpora, fora, ele não olha apenas para o tamanho da economia e a importância da economia de cada um desses países nas suas regiões, mas também para a representatividade. Então, incorporou a União Africana diante dos temas candentes que estão hoje na pauta. O G20, ele foi criado, na verdade, muito antes da crise financeira, que talvez alguns se lembrem que foi aquela de 2008, que começou nos Estados Unidos, se espalhou para a Europa, o Lula, naquela época, falou que era uma marolinha e depois chegou ao Brasil e a gente acabou sentindo, né? O G20, ele apareceu com muita força naquele momento, mas ele foi criado no fim dos anos 90, na crise dos tigres asiáticos, dos países asiáticos, a década de 90 foi uma década de várias crises financeiras, mas eram crises mais regionais e pontuais, não foram crises globais, como aquela dimensão de 2008, e ele foi criado exatamente nesse período com o intuito de conter crises, regulamentar o sistema financeiro e bancário internacional e com isso conseguir prevenir novas crises financeiras. E como a gente sabe, a crise financeira, dada a integração dos mercados financeiros, elas têm um efeito dominó. Então, já não era mais possível controlar crises financeiras pelo grupo anterior, que era o G7, as sete maiores economias do mundo, somente as europeias e os Estados Unidos, e aí incluíram também o Japão, em algum momento incluíram a Rússia e depois expulsaram a Rússia, como sempre, aquela questão com o Vladimir Putin. O G20, então, nos anos 90, no final da década de 90, ele é chamado, ele é composto, então, pelos ministros da Fazenda, e presidente do Banco Central. Banco Central, desculpem. E ele era voltado para as questões do sistema financeiro. Estabilidade financeira, prevenção de crise, estabilização de crises financeiras, que elas não ganhassem uma dimensão muito grande. Quando a crise atinge o epicentro de poder mundial, vamos dizer assim, que foram os Estados Unidos em 2008, antes as crises eram, a gente viveu aqui na década de 90 com o governo FHC no Brasil, uma crise financeira, a Rússia viveu, os estilos asiáticos. Quando a crise, ela começa nos Estados Unidos, o epicentro financeiro e econômico do mundo, os países que acompanham o G20 falaram, não dá só para lidar aqui, primeiro, não pode ser só o G7, e segundo, a gente vai precisar não só lidar com os aspectos técnicos, que seriam os ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais. A gente tem que chamar os chefes de Estado. Então, pela primeira vez, com a crise de 2008, os presidentes dos países, e naquele período, nosso presidente já era o segundo mandato do governo Lula, eles então se reuniram, naquele período, nos Estados Unidos, para buscar saídas comuns para uma crise de dimensão global. E por que o G20 é um grupo importante, apesar de ser um grupo informal? Porque é um dos raros espaços, eu não vou dizer o único, porque às vezes há espaços comuns, mas ele é um raríssimo espaço, que tem encontros regulares, que juntam numa mesma mesa, Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia. Quer dizer, são grandes potências internacionais, naquele início lá, não tão tensionadas, com menos disputas do que a gente vê hoje, mas hoje são potências em conflito. A gente vê o caso da Rússia, que vive hoje essa guerra com a Ucrânia, o Vladimir Putin impedido de participar das cúpulas do G20. A gente traz para a mesa de negociação um país como a China, que hoje se tornou um grande credor global das dívidas externas dos países africanos. A gente tem os Estados Unidos, a gente tem a Europa, e a gente tem os países de importância do chamado sublobal, Brasil, Índia, México, Indonésia, Argentina e outros. Então, o G20 virou um grupo estratégico de consertação global. O que é isso? É negociação sobre temas relevantes, que são temas comuns entre esses países. Apesar da sua relevância, ele não tem estatuto, ele não tem sede, ele não tem algo que a gente acerte de maneira fixa. Nem o site ele tem. Cada país que assumiu a presidência cria o seu próprio site, o que o Brasil criou hoje. Então, ele é essa mistura entre ter uma importância, ter reuniões regulares, ter declarações que são somente na base do consenso. Então, o Brasil precisa, como presidente do G20, conseguir consenso nas questões que estão colocadas na mesa, mas, ao mesmo tempo, ele não tem essa formalidade do que tem o FMI, o Banco Mundial, uma ONU, a OCDE, que é outra organização internacional com sede na Suíça, e aí por diante. E aí, só para finalizar, o que é o G20? Então, esse grupo, das 21 agora principais economias e países de relevância nas suas regiões no mundo, para dar alguma continuidade, a sua presidência é rotatória. E, ao mesmo tempo, formada sempre por três países, que no linguajar, na narrativa do G20, na gramática do G20, chama-se Troika. Então, aquele que presidiu no ano passado, o que preside hoje e o que vai presidir no ano que vem. Então, o Brasil recebeu o bastão da Índia, que tinha recebido anteriormente da Indonésia, e agora o Brasil passa o bastão para a África do Sul, recebendo da Índia. Então, hoje a troca é composta pela Índia, Brasil e África do Sul, que são três países que compõem os BRICS, como você mesmo disse, o nosso centro. Que maravilha! Nossa, Ana, tão bom conversar com quem conhece profundamente o assunto. Agora, na sua fala, você disse que é um grupo informal. Então, como que um grupo informal, ele tem legitimidade para intervir no sistema financeiro mundial? É, assim que funcionam as relações internacionais, isso é uma das principais questões, né? Porque a gente não tem uma organização acima dos Estados nacionais com poder de mando. As Nações Unidas seria um protótipo de uma organização que poderia decidir globalmente em nome de todos. Mas a gente vê que, apesar da Assembleia Geral das Nações Unidas ser composta pela imensa maioria dos países do mundo, o Conselho de Segurança, que é quem realmente decide alguma coisa, é muito pequeno. E aí a gente vai vivendo, de um lado, a crescente e contínua demanda do Brasil em ser parte desse Conselho de Segurança, e, de outro, a paralisia do Conselho de Segurança quando os temas são complicados. O caso agora do cessar fogo na faixa de gado. O G20, ele não tem esse... Ele não manda em ninguém, mas ele é um espaço de negociação com os principais. Então, ele não é tão pequeno como o G7, ele não é tão pequeno como o Conselho de Segurança, mas ele não é, ao mesmo tempo, tão grande como a Assembleia Geral da ONU, que é mais democrática nesse sistema. Então, ele é um grupo estratégico, porque é um momento de negociação, de trazer para a mesa, de colocar sobre a mesa temas em que você debate com países que, em outras circunstâncias, não se sentariam à mesa com você para debater. Então, para trazer um exemplo, da agenda que eu coordeno, eu sou hoje coordenadora no T20, que a gente explica, o grupo de engajamento dos centros de pesquisa e cinco tênis internacionais, sobre reforma da arquitetura financeira internacional. Eu coordeno esse grupo junto com uma colega da China e Global, com todo mundo. O que acontece dentro desse grupo? A gente está discutindo, dentre os vários temas da arquitetura financeira, o problema enorme do endividamento dos países do Sul Global. Não é o caso do Brasil, que bom. Mas tem países que estão a ponto de quebrar com economias que podem se despedaçar e que podem ter um efeito dominó no continente africano, aqui na América Latina. E o que a gente está entendendo? Que, mesmo que os países que são os principais vevedores e o FMI poderiam resolver esse problema, eles não conseguem resolver esse problema ou não querem resolver esse problema se a China não resolver. porque a China é a criadora dos países africanos. Então, os americanos falam, não, eu só faço se a China fizer. A China fala, não, eu só faço se os americanos fizerem. Então, o G20 traz os dois para a mesa e fala, vamos sentar e vamos debater o tema da dívida dos países em desenvolvimento. Por isso, então, o G20 tem esse poder que não é um poder de mando, mas é um espaço privilegiado de negociações internacionais. E o Brasil, presidindo esse espaço no ano, o Brasil, primeiro, ele tem um grande palco internacional, todo mundo olha para o Brasil, mas ainda se a gente tiver continuidade, que a gente tem conversado, nos espaços especializados, é a continuidade do G20 para a COP30 no ano que vem, que também será no Brasil. Então, o Brasil vai estar no holofote internacional no ano que vem e nesse. E o Brasil tem o poder de colocar a agenda. Então, o Brasil colocou os três temas prioritários, o combate às desigualdades, à fome e à miséria, o combate às mudanças climáticas na sua dimensão ambiental, social e econômica e a reforma da governança global. E a reforma da governança global, é um tema particular para o Brasil, porque sempre o tema do G20 foi a reforma da governança financeira global. E o Brasil coloca a governança global, que é algo mais amplo, para incluir precisamente a reforma da ONU e do Conselho de Segurança. Coisa que o Brasil não vai conseguir, mas ele pauta, ele coloca para a discussão, ele sabe o quanto é difícil, isso não vai se resolver no G20. Mas a cada oportunidade que o Brasil tem, ele vai trazer esse tema para a pauta, porque é um grande interesse da política externa brasileira. Ana, seria o G20, seria correto afirmar que é um protótipo de uma... o que falta nas Nações Unidas hoje? Você está certa de dizer que seria algo que falta, que é um espaço de negociação mais efetivo. mas nos debates mais amplos, tem muito se dito do perigo de transformar o G20 num fórum que realmente se delibere sobre tudo e esvazia as Nações Unidas. Por que isso? Porque o G20 não tem o mesmo grau de legitimidade de representação do mundo. As Nações Unidas é de fato o órgão internacional com maior representatividade mundial. Lá estão todos, muito poucos países soberanos no mundo não estão na ONU. Então, há um debate crítico, isso é um ponto importante para a gente refletir, sobre também o grau de importância que a gente, às vezes, está dando para o espaço do G20, que corre o risco de tirar a importância que, na verdade, a ONU tem e que alguns temas deveriam, na verdade, ir para a ONU e não estar sub-tratados no G20. agora, por outro lado, o G20 tem um privilégio. Ele não precisa, por exemplo, tratar de temas complicados, como a guerra na Ucrânia, como o conflito em Gaza. O G20 vai sempre trabalhar de forma a tirar os chamados, na linguagem das relações internacionais, elefantes na sala, aquele que está incomodando. O tema que incomoda, os diplomatas rapidinho tiram da sala e deixam lá sobre a mesa só aquilo que é possível negociar. E aí, esses temas vão para a ONU, porque ali, de fato, é um ambiente de debate, de negociação. E aí, paralisa. Esse é que é o problema que muitos têm falado sobre a chamada crise do multilateralismo. E aí, você tem toda a razão com o seu ponto. Às vezes, as coisas caminham melhor num grupo menor e mais fechado. E é mais complicado que elas caminham num grupo maior, que, apesar de ser mais representativo, vai ter mais dificuldades, porque os temas são mais complexos. Ana, você é uma das organizadoras do caderno para entender o G20. Só me ocorre aqui qual a grossura desse caderno, talvez assim, dessa altura, porque nós temos que começar lá na gênese da coisa e é de uma complexidade grande. Então, eu queria saber como é que está a organização dessa publicação e está todo mundo aqui na TV Alerj, no estúdio, os deputados estaduais, nós temos 70 deputados aqui na casa, todo mundo louco para receber um exemplar. Conta isso para a gente. Está em vias de impressão, vamos ter exemplares físicos para distribuir, mas ele está totalmente acessível online, sem custo algum, na página do Brics Policy Center, na página da Rede Jubileu Sul e também na página da BOMB, que é a Associação Nacional de ONGs, que também, ao final, entrou na parceria conosco para fazer uma tradução para o inglês, porque, pasmem, nem fora do Brasil as pessoas entendem muito bem. Então, a intenção é que a gente possa, inclusive, como uma forma de parceria, transferir esse caderno para a África do Sul e, obviamente, o pessoal na África do Sul vai fazer as suas adaptações. E o caderno? E para os outros 20 países também, né? Quer dizer, vamos traduzir não só para o inglês, mas para os outros idiomas dos outros 20 países. Fala para a gente, rapidamente, quais são os países, só para o nosso espectador ficar bem ambientado. Agora eu que vou abrir minha colinha aqui para não... Não tem problema, é assim mesmo. A gente não tem que saber tudo de cor, né? Vamos ajudar, né? A gente tem... Bom, já falei, África do Sul, China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, México, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita, França, Rússia, Austrália, Índia, Turquia, Brasil, Indonésia, Canadá, e aí os dois agrupamentos, União Europeia e agora União Africana. Uma observação importante, tem país aqui que é parte da União Europeia e tem representação sozinha. Alemanha, França, né? Tem país aqui que agora, no caso da União Africana, também vai ter. E os outros que eram G7, Canadá, Itália, Reino Unido, França, Estados Unidos e Alemanha, Japão, eram G7, né? E agora são também o G20. E o que a gente tentou com o caderno? A nossa ideia inicial... Pode acumular, Ana, pode acumular ser do G7 ou do G20 ou um sobrepõe o outro? Porque as discussões do G7 são discussões próprias. Quando eles conseguem excluir os países de desenvolvimento, a Rússia e a China da mesa, eles fazem o seu jogo próprio, né? Por exemplo, agora na questão das sanções econômicas da Rússia. O G7 combina entre eles como é que eles vão fazer para retalhar a Rússia, bloquear ativo de empresário russo no exterior, fechar os canais de circulação econômica com a Rússia e o G20 fala não, se vier para cá a gente vai ser contra, a gente não vai deixar. Isso aconteceu na Indonésia. A Indonésia estava presidindo o G20 quando a Rússia invadiu o Kran. Os pais dos 17 falaram, se a Rússia for, a gente não vai, a gente acaba com o G20. O presidente da Indonésia ficou louco, percorreu o mundo inteiro para conseguir fazer com que o G20 continuasse. Então, tudo bem, foram para a Indonésia e os países dos BRICS naquele momento falaram, olha, nós vamos evitar qualquer condenação rigorosíssima na Rússia, nós vamos condenar a guerra. E no final, essa foi a negociação. Quase não houve, isso é importante lembrar, G20 em 2022 em razão da presença da Rússia, para a gente entender como é que é tenso, né? Por sorte, por exemplo, Israel não compõe o G20, porque com aquelas desavenças, né, com o Lula, as poucas semanas atrás, a gente corria o risco de ter outra crise se Israel faz parte do G20. e aí a gente tem toda uma nomenclatura que é só quando a gente se debruça sobre o G20 que a gente vai entender. A gente pensou inicialmente em chamar de glossário e acessor a nomenclatura mesmo, mas no final virou um caderno, porque a gente foi um pouco para a história, para a origem, a gente foi para as nomenclaturas, o que são os grupos de trabalho, o que são os grupos de engajamento, quais são os temas mais importantes, e quando a gente vai então para o Brasil, quando a gente coloca o G20 chegou no Brasil e agora o Brasil assumiu o que é isso, a gente vai dizer quem é quem, quem é que está então na chamada trilha xerpa e trilha financeira, quem está assumindo os grupos de engajamento, e para não fazer um trabalho que o governo deveria ter feito, vamos dizer assim, o governo que se seguiu rechantar por explicar o G20 para todo mundo, a gente deu um olhar nosso, como é que a sociedade civil organizada está vendo o G20? então a gente fez algumas entrevistas, trouxe algumas citações de pessoas representativas dessas organizações que já participaram dos G20 anteriores e que hoje assumem um papel, por exemplo, no grupo de engajamento da sociedade civil no G20, e que, só para finalizar essa parte, tem visões diferentes do governo brasileiro sobre, por exemplo, o que é a participação social no G20? A gente tem aqui na presença brasileira uma grande novidade, que é o chamado G20 social, nunca aconteceu isso em toda a história do G20, desde o final dos anos 90, óbvio, mas a parte de 2008, nunca houve uma instância de participação social organizada dentro do G20, quem queria protestar ia para o lado de fora, como ocorreu, ocorreu em Anguco, ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na Argentina, e aqui o governo Lula decidiu criar o que ele chamou de G20 social, e ninguém ainda entendeu muito bem como é que isso vai ocorrer, a gente já sabe a data, vai ser aqui no Rio, nas vésperas da cúpula dos chefes de Estado, para quem não sabe, a cúpula vai ser nos dias 18 e 19 de novembro, aqui no Rio, em princípio, vai ser uma atividade, vai ser um evento tão grande que vão ser suspensas as atividades normais, escolas, comércio, etc., e anterior a isso, nos dias que antecedem, os 18 e 19, então 16 e 17, vai começar a ocorrer o G20 social, que vai ser então a vinda de organizações da sociedade civil e dos grupos de engajamento para discutir os temas do G20. Então, essa é a grande novidade brasileira, e de um lado, é avaliado, porque é muito positivo, ter um espaço, finalmente, de participação, de outro lado, as pessoas perguntam, mas participar, para quê? A gente vai ter voz? Vai incidir no que vai ser debatido as portas fechadas, no centro de Estado? Não está tudo decidido antes, e quando chegar lá, na verdade, é só aparecer? Então, isso vem saindo, vem surgindo muito das discussões. Ana, são tantas dúvidas, mas na abertura, eu citei essa palavrinha que você re-mencionou agora, a trilha de xerpas. Nós vamos para um rápido intervalo, e eu quero que na volta, você, Ana Garcia, explique para o nosso espectador, dentre tantas outras coisas, esse caderno, que eu ouso chamar de enciclopédia, porque são tantos os questionamentos, é de uma riqueza tão grande, pontualmente até histórica, que eu já estou achando que ele vai ter que ter mais de uma edição. Então, você fica com a gente, que voltamos rapidamente com a Ana Garcia. Até logo.